Quinta-feira, depois que eu subi o vídeo que vocês viram na sexta-feira passada, eu fui fazer massa com molho branco e espinafre pra esperar a Elisbeth voltar da aula. Na sexta, no meio-dia, a Elisbeth fez uma lentilha com lingucinha, que a gente só precisou de um arroz e ovo pra completar e ficar um baita de uma almoção. Ainda não a gente deu uma vontade de nós dois de comer doce, e eu achei um coco ralado. Só ia fazer um coco ralado com açúcar, mas eu achei uma massa folhada no congelador, e eu pensei, eu ia fazer uma massa folhada com coco ralado. A Elisbeth queria fazer uma massa folhada com chocolate. A gente pensou, vamos juntar e vamos fazer uma massa folhada de prestígio. A gente misturou chocolate, pó com leite condensado, botou naquela massa folhada, botou o coco por cima, fechou e foi pro freezer um tempo pra ficar firme. Depois foi só passar uma gema em cima pra ficar douradinho e foi pro forno. Aí ele rachou no meio porque era uma massa folhada meio antiga, mas ficou bonito. Crocante, parecendo um prestígio, e ficou muito bom. Sábado eu sempre faço a feira aqui perto de casa, e eu sempre esqueço o nome do tiozinho que nos atende ali, mas ele é muito gente fina, dá pra deixar pendurado uns pila quando falta, e a gente paga na semana seguinte. Aí uma coisa muito legal que eu trouxe da feira, que fazia muitos anos que eu não via, era o limão bergamota, que lá em casa tinha um monte de árvore disso, e é tri bom pra fazer suco. Só que eu errei na quantidade, fiz um suco muito amargo. A Elisbeth fez uma galinhada, um feijão azuque, abóbora e tomate. Depois vocês vêm dizer que a gente não se alimenta direito. Tá, mas no outro dia a gente gravou um guia pedindo uma pizza gigantesca. O episódio tá lá, você pode conferir lá como é que foi essa pizza. No café da manhã o aluno tava comendo, ou sei lá, admirando, brincando com maçãs. E eu tava comendo com o suco da pizza do outro dia. Com um bom café preto, é claro. Mais uma visitinha na Dona Ana, e eu comi um pastel de carne com meio ovo inteiro, pra quem tá ligado na referência aí, do meio ovo inteiro. E a Elisbeth comeu a torta de banoffee, que ela esperou sair do forno, e ficou loucamente alucinada por comer a torta. Eu vou fazer uma torrada aqui com queijo colonial e linguiça, mas eu queria aproveitar pra dar uma outra dica. Eita, peraí, o que que foi o seguinte? Uma fiscalização de qualidade aqui no processo. Mas é o seguinte, eu vou fazer uma torrada aqui, e aproveitar pra fazer o primeiro tutorial de como comer uma torrada. Bom, faz a torrada do jeito que tu quiser, aqui a minha tinha salame e queijo colonial. Não esquece de usar aquela dica de usar a bundinha da chaleira. E agora é muito simples. A torrada, ela é uma geometria perfeita, trabalhada em triângulos. Então você vai pegar um cantinho e vai tirar um triângulo. E aí você pega outro cantinho, tira outro triângulo. E assim você vai tirando todos os cantinhos, e incrivelmente você chega no final com um novo quadrado. É uma geometria perfeita. Não sei quem que inventou a torrada, que pensou nisso. Tu tem esse quadrado novo, se tu tirar novamente outros triângulos de cada cantinho, ó, aqui ficou o logo do Superman, ó. Mas se tu continuar tirando os cantinhos em triângulos, vai aparecer um novo quadrado. Olha só, que coisa incrível. Aí tu tem outra opção, que é continuar cortando em triângulos ao meio, ou na finaleira ainda, pegar o último triângulo e cortar em mais dois triângulos. É muita perfeição. Esse foi o tutorial de como comer uma torrada com perfeição, por Adelina Bilhalfa. Nesse dia, a Elizabeth estava na aula e se sentia muito doente, pediu pra eu fazer uma canja. Não tinha nenhum pãozinho pra acompanhar, e eu fiz um pão na hora. Passei na maçã na panificadora, cortei e acessei nessas chilinhas aqui. Eu fiz um negócio bem parecido lá na Batalha dos Cozinheiros, na nossa prova de sopa. É muito legal ter um pãozinho fresco feito na hora pra comer junto com a sopa. Tive um momento de nostalgia viajando de ônibus pra lajeado, pra trabalhar numa filmagem. Aí eu vivi mais um dilema que tenho na minha vida, que é durante a viagem se eu durmo, pra aproveitar que eu tenho dormido pouco, ou se eu fico olhando pela janela, porque eu acho tudo interessante. É toda uma paisagem que a gente não tá acostumado a ver, mas uma hora o sono me venceu. Ah, tem outro problema também, quando eu durmo eu ronco e eu acordo o ônibus inteiro. Chegando na rodoviária, eu tive que esperar o meu brother que ia me buscar, e aí eu comi um pastel de carne, com um cafezinho com leite. Só que não botou a minha fome, aí eu pedi um croquete. E o croquete não tinha gosto de carne, não tinha gosto de nada. Aí pra dar gosto eu botei mostarda. Mas a mostarda não tinha gosto de mostarda. Aí eu apelei pro ketchup, porque eu não gosto muito até, mas o ketchup também não tinha gosto de ketchup. Mas eu precisava me alimentar, aí eu comi tudo igual. Meu brother chegou, o Lucas, a gente foi lá pra Univates pra fazer a filmagem, e os caras tem um teatro muito foda lá. Tipo, olha que SD que é esse teatro. Acho que é um dos lugares mais legais que eu já vi na vida. Terminou a filmagem, eu volto pro Porto Alegre. E como eu não tô parando muito em casa, a minha mesa tá uma bagunça. Na real, acho que ela tá uma bagunça meio simples. Acho que eu não consigo arrumar nunca.